Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que o seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, sou criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo. Não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Top Nerd na parada, digão na área. Hoje, homenageando Mark Albert. Aniversário do cara e nesse canal, faz aniversário, homenageamos o ator, né? E trouxemos alguns filmes que eu assisti que eu acho top e vamos ranquear eles. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje, são oito colunas. Oito colunas. Oito na primeira e última coluna. São cinco colunas. Colocar os piores filmes dele na última. E o Top Nerd na primeira. Como vai funcionar? Eu vou analisar pelo performance do ator. Qualidade do filme. Atuação. Carisma do personagem. Esses serão os critérios de análise daqui do filme. Em cima, obviamente, da minha opinião. Vamos lá, começando o filme. Eu já vou começar exatamente com a minha maior percepção do filme dele. Que é o Ted 2. O Ted 1 é tão engraçado, tão bom. Mas o Ted 2 é um lixo. E tudo é o mesmo personagem e tal. Mas piadas não funcionam tão bem. É um filme mais perdido. É... Extinção vai ser o outro filme que eu também vou por aqui. Que... O começo é muito bom do filme, mas vai se perdendo. O personagem de Mark Abragg é um personagem meio esquecível. Mesmo ele sendo o protagonista. Então... Não é um filme que cativa, né? Então por isso que ele vai estar aqui. E vou colocar aqui, de área de adolescente. Ele era um condivante drogado. Um... 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 Amigo de escola do Leonardo DiCaprio nesse filme. E... Condivante. Então... Contruído que vai do protagonista aqui dos meus filmes aqui. E o nome é do condivante nesse filme. Um dos filmes que eu também... A gente tem que finalizar... O assunto solto ator no filme. Então... Isso acaba tirando pontos. Mesmo gostando do filme. Vou por dois filmes que ele é condivante. Uma noite fora de série. E... Ele participa rapidamente. É engraçadinha a participação dele. Porém curto. Ele como um condivante. Fica nessa posição. E um dos filmes que eu adoro. Assiste toda hora de passar na TV. Mas como ele é um condivante. Um condivante. E ele é até um condivante engraçado. Então expressado o que ele é. Nos Enfiltrados. Um filme que eu adoro. Tem uma puta dinâmica. Indico pra todo mundo assistir esse filme. Que é sensacional. Porém... O Mark Arague nesse filme. Ele é um condivante. Então não é justo competir com outros filmes. Que ele tem um... Um protagonismo maior, né? Agora... A maioria dos filmes dele. Ele é o... O principal do filme. Então vamos começar a analisar mais. Realmente agora... A atuação dele em si. E... A qualidade do filme. Por exemplo. Ele é protagonista nos dois Transformers. Mas o filme é chato de assistir. É... Muito parado o filme. É muito... Desgastante. É... Então... Já coloco ele aqui por causa disso já. E pra fechar. Ele é um... Aqui nem é um... Um condivante. Mas eu não... Na verdade ele tá mais como um arco que um rival aqui. É... Deixa eu dizer, é um condivante. Mas ele tem um... Um peso maior aqui nesse filme. Que é o pai em dose dupla. Ele e o... O Cap Ariel farão o filme juntos. Um é o pai que adota... Que é em casa. E ele é o pai verdadeiro biológico da família. Então... Tem essa treta. Ele é um cara meio dura. É um pá. Mas é um filme bem legalzinho. Com sessão da tarde bem feitinho. Mas... Como a tensão dele é um pouco abaixo das outras. Vou por aqui. Vamos lá. Analisar um pouco mais. Agora eu vou por filmes que... Vamos dizer assim. Que desejam menos atuação dele. Vamos ver assim. O que eu acho aqui. Vamos fazer com o atirador. E 22 milhas. E também posso colocar o... O... O duplo aqui. Os três filmes do inimigo que fazem do mesmo cara. Um cara de atirador do exército. Pá. Que é errado. Pá. 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 É o mesmo personagem praticamente. Só que tem um conceito diferente. E tal. Dinâmicas parecidas. Ações. Bem achando que 22 milhas tem as cenas de ação mais legais. Não devido ao Mark Alvarez. Mas devido ao... Os japonês que eu não sei o que. O cara faz as cenas de ação ali. São muito, muito boas. Então por isso estaria aqui nessa posição. O Mark Alvarez também fez muito filme de... Baseado em fatos reais. Que traz um certo peso. Mas. Qualidade de atuação parecida também. É... Não deixa de ser policial de novo. O cara da ação. E esse é o único que ele foge um pouco do personagem. Que ele tá fazendo um pai que... Que o filho cometeu suicídio por bullying. Por ser gay. E ele resolve atravessar os Estados Unidos. É... Indo contra o bullying. É um filme legal. Mas eu acho que de questão de atuações. Assim. Gosto. Filme. Carinho. Por sinal. Eu acredito que aqui já tá... De bom tamanho. Agora vou por aqui. Nessa fileira. Vou por... De repente uma família. Tem um filme de comédia. Meio sessão da tarde. Aqui já tá de bom tamanho. Bem fininha. Ahn... O Ted 1. Adoro o filme. Mas eu acho que uma atuação aqui. Já tá de bom tamanho. É bem engraçado esse filme. Tinge que só existe o Ted 1. Tá gente. Só assista esse. Tá de bom tamanho. Tá. Não perca tempo. Assistindo os outros. Um... 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 Mora em fúria. Que ele faz um pescador. Ele, George Clooney. Entre outros. Então vai pra fazer o pescado. E eles são pegos pelo mar. É um filme legal. Divertido. Acho que aqui já tá no ponto certo dele. Divertido. E... Entra aqui. O Infinite. Acho que é o último aqui. Pra fechar aqui. Essa prateleira do filme. Intermediada. Dentro da carreira do Mark Albert. Que eu assisti. Então filme de ação. Tem uma cena muito boa. A interpretação dele tá bem. Ele é um exato que comparado aos outros. Ele tá um pouco abaixo. Agora... Analisando aqui os... Quem vai ficar fora do pódio. Mas tá na segunda prateleira. Dos filmes dele. Vou pôr... E do Shaint. Acho que ele tá aqui. Ele é um cara que tá... Ele e o Tom Holland estão atrás de um tesouro, né? E... Ele é meio que um mentor do Tom Holland. Mas meio bobão. Meio ganuncioso. Meio trapaceiro. Faz uma boa química. O filme é divertido. Passa... É passar... A minha expectativa é que fosse melhor. Mas... O filme... Mas ele atende a uma certa expectativa. É um filme bom. E ele... E ele estrega o personagem dele. Então por isso que tá aqui nessa prateleira. Agora... Vou pôr o... Sem dor sem ganho. É um filme... Tem uma dinâmica bem rápida. É um... Eu acho bem engraçado... O... O jeito ele se acha muito no personagem. Eu acho que ele cai muito bem no... No personagem dele. É... O filme é muito legal. Esse... O filme sem dor sem ganho. Que ele, o... O Maxine e o... The Rock. O Marombeiro. São um cara de academia. Eu acredito que são alta performance. Que vão fazer o que eles tiverem. Vão conseguir. Eles são vencedores. E eles preparam... Várias coisas de negócio. Não tão dando certo. E começam com ele pelo roubo. Que também não dá certo. E a dinâmica do filme é muito boa. É um filme que se assiste. E se diverte bastante. E pra medalha de prata... Saída de mestre. Saída de mestre. É um filme de metade de prata. Adoro esse filme. É... Como eu falo. Tem um pezinho lá. Com o filme de roubo. Que eu acho muito legal. E o Mark Elber. É um especialista. Em muitas planos. Pra fazer roubo. E... Tem o David Talley. Tem o elenco... A Charles Ferron. O elenco é muito bom. O Edward Norton como vilão. É um filme muito, muito, muito legal. E... Uma dinâmica bem legal. Eu sugiro muito que vocês assistam. Que tem ação. Tem comédia. Tem romance. Ele é um filme que tem uma dosagem legal. E de todos que eu gosto mais. Eu gosto dele. É o Rockstar. Que é o... O filme que o Mark Elber faz um cara que faz de uma banda. O vocalista sai dessa banda. E eles começam a ir atrás de um cara que consiga fazer meio que um cover do Kada. Pra manter a banda. E... Ele canta pra caramba. E ele vai pra essa banda. Ele começa a... A fazer parte da banda. E ele já tinha uma banda antes que... Que fazia a cover dos Kadas, né. E... Faz o Paracomand com a Jennifer Aniston. E ele começa se envolvendo nessa mundo do Rock. Começa a se drogar. Bebe de maio. Enfim. Começa a fazer muita coisa. Mostra uma vida de um... De um Rockstar, né. Como que é a... Tanto a... O glamour e as ilusões que tem dentro da banda. É muito legal esse filme. Eu gosto muito. E gosto muito do fechamento. Poderia... Não vou dar o spoiler desse filme. Vou deixar pra vocês assistirem. Procura assistir nos seus streams na internet. Enfim. Assista esse filme. Que é muito, muito, muito bom mesmo. Eu acho que é o filme que ele tem a... A maior chave. Que eu acho que exige mais interpretação dele. Por isso que é o top nerd de hoje. O tio... Desce o like aí no canal. Pra ajudar a gente a crescer. Não deixe de comentar abaixo. Se você montaria dessa forma... O filme do Mark. Caso eu contarei o seu Discord. Ou acho que tem algum filme que eu devo assistir dele. Comente aí embaixo. Compartilhe com o seu amigo nerd. Que é fã dele. E... Não deixe de inscrever no canal. Ativar o sininho. Assistir os vídeos que estão sendo indicados agora aqui na tela. Obrigado por ter assistido o vídeo até o fim. E fique com Deus. E... Fui!